Chega mais um dia, mas ele amanhece diferente. Falta algo. Falta vida. Faltam os encontros de amigos, os almoços de família, as conversas e a diversão. Faltam as explosões das bolinhas rebatidas e novas marcas no cyber. Faltam ondas e respingos nas águas agora paradas. As risadas e brincadeiras das crianças e a música nos salões. Essa falta momentânea se transforma em uma vontade. Uma vontade enorme de estarmos juntos de novo. Rever os amigos, de encher de carinho, de abraçar e de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Pois essas pessoas, vocês, é que fazem a minha vida. Que transformam meus espaços em histórias, em experiências, em realizações. Por vocês, sigo mantendo tudo organizado. Com todo o cuidado e carinho. Só esperando que chegue mais um dia e que este dia seja finalmente o momento de nos reencontrarmos. Tchau, tchau.